Em novembro do ano passado nós falamos sobre inimigos, foi o tema da palestra de novembro do ano passado. E eu não sei o que aconteceu, ou sei, que a plateia ficou muito alterada, muito barulho, muita confusão, e os espíritos amigos depois chamaram atenção sobre isso, e na palestra de dezembro eu lembro de ter comentado com vocês que era preciso que nós percebêssemos em definitivo a importância de nos encontrarmos aqui e de que temos aqui um trabalho mediúnico enquanto a palestra se estabelece. Mas também é o momento de elogiar. Da última vez, no último mês, os amigos espirituais observaram que nós todos estávamos vindo para o sábado à noite mais conscientes da responsabilidade de aqui estar, absorvendo mais a nossa troca de ideias e, principalmente, possibilitando aos espíritos fazerem verdadeiros tratamentos em nós, sem que percebamos, embora eu saiba que muitos de vocês sabem, sentem, percebem. Por isso, estar aqui, estarmos todos juntos, as falanges dos espíritos desencarnados, muitos sofredores ainda em recuperação, outros preparando-se para voltar à terra num sábado à noite, é responsabilidade de todos nós, não só de quem está aqui à frente. E eu fico muito feliz porque os espíritos observaram que nós, ao longo desse ano, estamos cada vez mais conscientes de que somos todos médiuns, todos peça de uma grande tarefa que a espiritualidade aqui promove e muitos que estão sentados aí doam sua energia, o que chamamos de ectoplasma, para ser levado a lugares muito distantes. Não só as pessoas que nós pensamos aqui, que nós mentalizamos, que sabemos que estão necessitadas, mais a pessoas distantes, que dariam tudo para estar aqui conosco. Por isso, que nós possamos permanecer assim, temos a colaboração de tantos amigos queridos que estão conosco aqui aos sábados e o principal é saber que fazemos parte de uma engrenagem extraordinária, maravilhosa, que nos beneficia principalmente, para que nós possamos renovar a nossa energia e, lá fora, enfrentar as nossas lutas naturais. Na época de Jesus, eram imensos os enganadores, eram bruxos, feiticeiros, pitonizas e, quando Cristo surge para confundir as criaturas, dizia-se que ele também era um enganador, que seus milagres, na verdade, eram truques combinados com aqueles que, aparentemente, estavam de conluio com ele. Jesus passou por isso e Pedro, principalmente, ficava revoltado com os comentários desairosos e sem nenhuma caridade, na verdade, sem nenhum conhecimento que o povo fazia em relação a Jesus. Quando nós nos aproximamos de doutrina espírita, meu Deus, milhões de histórias, porque se há uma coisa que, às vezes, serve de palco para enganadores, é a mediunidade. E, por isso, inclusive, muita gente opta por não desenvolver mediunidade, com medo do chamado animismo, quando é o seu próprio espírito que utiliza seu corpo para manifestar-se e não a influência positiva ou negativa de algum espírito que esteja agindo sobre o seu corpo físico. Isso sempre foi um pavor dentro da doutrina espírita para aquele que estava começando. Entretanto, os anos, as obras psicografadas por tantos médiuns, nos trouxeram à realidade. Nós somos coparticipantes de tudo o que se passa com a nossa mediunidade. Embora tenha, ao longo do tempo, aparecido muita gente que enganou, que não tinha mediunidade nenhuma e fazia-se passar por determinada entidade. Ainda hoje, muita gente pergunta, como confiar nos médios psicógrafos que estão espalhados pelo Brasil? Será que são como o Chico Xavier? Obviamente, sabemos que não. Mas cada um deles, com certeza, se dispõe a uma tarefa e não é possível que as mensagens todas sejam mentirosas. Porque é claro que a própria família sabe identificar aquilo que está na mensagem como sendo o do seu familiar desencarnado. Mas é óbvio que não dá para dizer que todos os que psicografam e que vêm a público para relatar os seus trabalhos, integralmente, 100%, estão realmente realizando uma tarefa sem nenhuma tisna de dificuldade. Há casos, naturalmente, que passam a ficar famosos, porque hoje a mídia traz muito isso. O YouTube tem um monte de médiuns que viajam pelo Brasil psicografando mensagens de familiares desencarnados e tem uma equipe que coloca isso no YouTube. Há cinco anos atrás, quando, em Santa Maria, a Boate Kissi pegou fogo, desencarnaram 242 jovens e algumas famílias, tempos depois, foram em busca de médiuns para saber dos seus filhos. E uma das mães havia perdido a filha, a filha, lá em Santa Maria, ela vai a São Paulo, onde nunca tinha conhecido ninguém, através de um médium, a filha psicografa uma mensagem. Naquela noite, ela e mais dois rapazes, os três que haviam sido vitimados na Boate Kissi. E, claro, ela conta, feliz, que tinha como identificar que era mesmo a filha, não só porque ela não tinha colocado para o médium absolutamente nada da personalidade da sua filha, como ela, todos os dias, quando acordava, a menina tinha preguiça de acordar e ela dizia sempre a mesma frase para incentivar a filha a levantar e realizar suas tarefas. E a menina começa a psicografia dizendo à mãe, Mãe, quando eu cheguei aqui na verdadeira vida e vi que não estava mais no corpo, a primeira lembrança foi a tua, porque quando você me acordava para o dia a dia, você me dizia, levanta a cabeça, guria, a vida é boa. Como o médium poderia saber, alegava a mãe, que era isso que ela dizia para a filha todos os dias quando a filha acordava. Então, há determinadas psicografias que, obviamente, são reais. E mesmo que, às vezes, aconteça do médium não estar num bom dia ou não estar totalmente preparado para aquela psicografia, se a mensagem for positiva, de alguma forma, alentará a muitos corações. Mas é óbvio que não existe um médium como Chico Xavier. Quando a pessoa psicografava uma mensagem através do Chico, era assim, Vocês sabem, o meu tataravô está enterrado no cemitério, não sei de onde, e a família nem lembrava que esse tataravô existia. E os espíritos faziam de propósito, para confirmar para a família que, realmente, ali estava o espírito comunicante. Claro, nós somos partícipes dessa situação mediúnica. Então, se nós não nos colocamos no estudo, no coração generoso, no real desejo de ajudar, podemos, sim, enganar os outros. E o que é mais grave? Nos enganar. Por isso, a partir do momento que todos temos essa característica de sermos médiums, que significa ser ponte entre o mundo da matéria e o mundo fora da matéria, nós precisamos estar sempre equilibrados, sempre buscando estudar, e só procurar desenvolver nossa mediunidade, quando realmente soubermos que isso é compromisso para a vida toda. Ah, eu já fui médium, mas abandonei. Você tem todo o direito. Mas, muitas vezes, surgem as consequências da tarefa inacabada que você deixou pelo caminho. Nós, também, muitas vezes, enganadores de ontem, hoje, reencontramos aqueles que enganamos na vida afetiva, na vida social, em família, e sofremos, nos desiludimos, temos frustrações, porque os enganos que provocamos na vida alheia, geralmente, retornam para nós. E se há uma coisa que, hoje, a própria mídia incentiva, é, muitas vezes, o engano. Ou colocar para nós necessidades que, aparentemente, são prementes. Nós não seremos felizes se não tivermos isso ou aquilo. Chico Xavier, que desencarnou os 92 anos, amado por todos, de todas as religiões, sem religião alguma, padeceu enormemente, porque ninguém considerava que ele realmente tinha tantas mediunidades extraordinárias como tinha. Ele, inclusive, pediu certa feita a Emmanuel, seu protetor, para retirar uma delas. Quando ele abraçava uma pessoa, ele sabia quando a pessoa ia desencarnar e de que maneira. E, um dia, ele explicou que, um tempo antes de você sair da matéria, obviamente, não através do suicídio, mas quando você realmente chega no seu momento de partir. E, muitas vezes, de forma inesperada, em acidentes, ele percebia que o tônus vital da pessoa já começava a se desprender do corpo físico, meses antes. E, quando ele observava isso em amigos queridos, ele sofria demais. Então, ele pediu a Emmanuel para não ter mais essa característica. E Emmanuel, por incrível que pareça, concedeu. Ele não teve mais essa sensibilidade tremenda de abraçar alguém e saber que a pessoa desencarnaria. Quando minha filha tinha 9 anos, eu estive lá em Uberaba e estava com um amigo que tinha 26 anos. E ele abraçou esse meu amigo, perguntou se a mãe dele ainda era encarnada. E meu amigo Rogério disse, não, minha mãe já desencarnou há 10 anos. E o Chico disse a ele, você não imagina, meu filho, a sopa de luzes que a sua mãe prepara para você na verdadeira vida. Seis meses depois, ele morreu no acidente de carro. Com 26 anos. Com certeza, na hora de se despedir, ao abraçar o Rogério, Chico viu que, apesar de ser tão jovem, ele tinha pouco tempo de vida na Terra. E é interessante perceber que, às vezes, uma melancolia, uma tristeza, começa a se aproximar de nós e não tem nada a ver com a nossa emoção, mas, muitas vezes, com a nossa despedida. Por isso, os Espíritos dizem que os olhos são o espelho da alma, confirmando aquilo que o homem da Terra costuma dizer. Porque, quando estamos muito enfermos, ou já num processo de futura separação do corpo, a luz dos nossos olhos é a primeira coisa que começa a declinar. Quando nós enaltecemos enganadores na sociedade, na mídia, no fundo, nós queremos ser enganados. E, claro, vamos culpar depois a pessoa que tinha uma atitude, uma máscara, parecia o que não era, mas, se nós confiarmos em nossa intuição, na proteção espiritual que todos temos, seremos menos enganados. Porque algo nos dirá, intuitivamente, que alguma coisa está errada. Quantas vezes tudo vai bem na nossa relação com outra pessoa, mas tem qualquer coisa que você não consegue explicar que é como uma intuição do que virá. É interessante, às vezes, quando você conversa com pessoas que estão com problemas que não verbalizam, acontece, às vezes, de você olhar para a pessoa e ver, em cima dela, um ponto de interrogação. E a espiritualidade coloca esse sinal como que ia dizer a você, o médium, que ali vão acontecer coisas e a pessoa vai precisar do seu apoio. É claro que também lembramos da hipnose que os irmãos, ainda cheios de sombra no coração, provocam muitas vezes em nós. E não há aí nenhuma crítica, porque ontem fomos nós os que hipnotizavam com carisma, com magnetismo, para os nossos fins mais escusos, as pessoas que nos cercavam. E, às vezes, numa vida posterior, nós sofremos de solidão afetiva, nós dizemos que ninguém nos compreende, há pessoas que, por mais bem-intencionadas, são sempre mal interpretadas, inexplicavelmente. E isso é sempre a volta do enganador de outras vidas para cá. A psicografia sempre foi questionada pela sociedade dentro da doutrina espírita. E hoje, naturalmente, ela ainda é, embora um número imenso de pessoas acredite na psicografia. Agora, é óbvio que, quando a pessoa desencarna e uma semana depois está psicografando uma mensagem para a família, é um caso a se pensar. Quando a pessoa desencarna de forma muito violenta, ou pelas próprias mãos, com certeza, temos que ter cuidado ao receber uma mensagem psicografada, sim. e, claro, existem casos e casos. Há pessoas que desencarnam por suicídio através de uma hipnose violenta e que são trazidas pelo mundo espiritual quando a família se apresenta à frente do médium, mesmo que seja para uma breve resposta, só para que a própria família não enlouqueça. Pessoas assassinadas, covardemente, já deram mensagens, mas nunca logo após o desencarne. Há um período de um ano, de dois anos, para que, minimamente, a pessoa tenha condições de estar próximo ao médium. Muita gente diz, nossa, eu sei que fulana morreu de forma violenta. Por que que, na mensagem, ela não falou sobre isso? Às vezes, a pessoa quer falar, a espiritualidade é que não deixa. Então, ah, eu vou lá porque eu quero saber se ela morreu assassinada mesmo, como é que foi, quem foi, porque a polícia até hoje não descobriu. Isso, a espiritualidade superior não permite. No máximo, a pessoa vem e diz, olha, eu estou me recuperando, fiquem com Deus, mas nunca há questão. E há casos sérios também que a coisa é verdadeira. Recentemente, um rapaz de 17 anos que se envolveram com drogas, foi assassinado e ele apareceu para a mãe em sonho e disse, eu não posso me comunicar com você, mãe, mas o meu corpo está enterrado no quintal da casa tal. E a polícia encontrou. Encontrou ele enterrado exatamente como no sonho ele tinha aparecido para a mãe e dito, é claro que nas nossas horas de sono, nós somos convidados a conviver nessas horas com os nossos interesses mais profundos. Então, temos, às vezes, que estar ao lado de pessoas queridas que já partiram, mas que nessas horas nos apoiam, nos abençoam, nos aconselham, ou vamos em busca dos nossos segredos mais ocultos. E acordamos de manhã mal-humorados, irritados, sem conseguir explicar realmente por quê. os Espíritos sempre dizem que conversas francas, sinceras, educadas, nos libertam, porque esclarecem aquilo que pode ser engano e nós estamos mentalizando negativamente aquela pessoa, a pessoa está nos mentalizando negativamente. É claro que existem mediunidades e mediunidades e sempre, 100%, o médium positivo é aquele que se transforma, é aquele que se modifica para melhor. Não dá para lá fora ser um doidinho e dentro da casa espírita um médium maravilhoso. Há uma frase dos Espíritos que eu adoro, do que não saibas, não digas. Justamente para ficarmos quietos, quantas vezes uma pessoa estava na minha frente, um Espírito aparecia, falava determinada coisa e, claro, eu falo mais que o homem da cobra, eu, na mesma hora, queria contar para a pessoa e o Espírito fazia assim ou assim e um dia chegava a oportunidade de realmente falar ou não. Por isso, há uma disciplina no mundo espiritual que, claro, às vezes, nós não temos na Terra, mas precisamos ter. Ah, eu fui naquele centro, pedi uma orientação e a orientação que veio, eu não gostei. Antigamente, na comunhão, quando você chegava, doutor Bezerra de Menezes ou doutor Jesus da Cruz, através de Dona Irene Carvalho, dava a lista das suas mediunidades. Mas a comunhão era desse tamaninho. Imagine hoje um médium dizendo da mediunidade de cada um de nós aqui. A pessoa caía fulminada. Mas a mediunidade impressionante de Dona Irene permitia isso. Então, você já sabia quais eram as suas mediunidades e cabia a você, claro, a escolha de desenvolvê-las ou não. Houve um período em que foram chamadas materializações luminosas que aconteceram no Brasil. O médium Peixotinho tinha problemas com álcool, uma tristeza enorme pela filha que havia morrido, ainda garota, mas era um médium de efeitos físicos incrível. E muita gente chegou à doutrina espírita graças à participação nesse trabalho de materialização. Já comentei com vocês em outro momento, ele era asmático e dentro da cabine o doutor Bezerra de Menezes dizia, Peixotinho, use a bombinha para que as pessoas soubessem que aquilo não era truque. E todo mundo no escuro escutava o barulho da bombinha. Peixotinho usava a bombinha para provar que ele estava ali deitado na cabine doando o ectoplasma. Foi uma época extraordinária, porque os espíritos faziam assim, para você acreditar, eles iam ao fundo do mar morto, materializavam uma pedra no meio da sala e diziam, esta pedra só existe no fundo do mar morto. Aí alguém tirava uma lasca da pedra, levava para um cientista e comprovava aquilo. Um jornalista carioca havia perdido a filha de três anos e ela tinha uma cicatriz na planta do pé. E eles colocavam tachos de parafina no escuro e você escutava o barulho dos espíritos colocando mão, pé, rosto, na parafina fervendo. Imagine, não podia ser truque, porque a pessoa ia ficar toda queimada. E ele era da revista Cruzeiro, era um homem que não acreditava em nada, para sua surpresa, numa das vezes que foi ao trabalho de materialização, lhe mostram um dos tachos e ali estava o pé da filha dele com a cicatriz, que só ele sabia que ela tinha. O pequenino pé com a cicatriz para comprovar a realidade. Doutor Júlio Capilé e Dona Laís Capilé trabalhadores dessa casa por tantos anos, doutor Júlio já desencarnado, eles ficaram noivos e foram à noite à sessão de trabalho de materialização. Irmã Sheila, materializada, disse a eles, deem um abraço um no outro, nós queremos homenagear vocês pelo noivado. E os dois se abraçaram no escuro, de repente eles sentiram uma coisa cair sobre eles, quando eles viram, os espíritos tinham materializado do queixo para baixo dos dois pétalas de rosa. Eles não conseguiam nem se mexer abraçados pela quantidade imensa de pétalas de rosa ali materializadas. E doutor Júlio Capilé, até o dia da sua morte física, todo sábado mandava rosas para Dona Laís. Está vendo como quando você é um cara de coração maravilhoso, você pega um momento daquele, guarda aquilo para sempre e homenageia a companheira a vida inteira. Quando nós nos enganamos por nós mesmos, porque queremos nos enganar, é problema nosso. Mas quando enganamos o outro, seja dizendo ser portadores de um sentimento que na verdade não existe, seja na vida material, seja podendo ajudar, fingindo que vai ajudar, mas na verdade prejudicando. E quantos enganadores não existem que elogiam você na frente e para o resto da rua dizem que você é problemático, é horroroso. Mas eles são tão enganadores que você acredita, que você acha que quem vem te alertar na verdade é o desequilibrado. Não duvide, o enganador cedo ou tarde se mostra como ele é. E se hoje nós atravessamos momentos difíceis na nossa área afetiva, podem ter certeza, nós estamos resgatando talvez débitos de ontem, quando nós choramos decepcionados, entristecidos, não duvidemos de que muitos olhos já choraram por nossa causa e agora é a nossa vez. mas utilizar religião, missão, tarefa para enganar, isso é terrível, não pode acontecer, porque então nós estaremos entrando num labirinto de difícil solução para nós e principalmente para aqueles que nós enganamos. Em maio de 68 a 50 anos atrás, na França, no Brasil, os jovens iam às ruas para falar das suas necessidades, dos seus sonhos, dos direitos que pretendiam. Muita coisa ao longo dos 50 anos virou um engano, mas outras ficaram para sempre. Determinados direitos, determinadas conquistas e principalmente a certeza de que a juventude podia sim ser ouvida, ter força e de alguma maneira tentar mudar o mundo, embora ainda haja tanta coisa para mudar no mundo. Quando nós não temos a orientação que pretendemos ou a melhora que pretendemos, invariavelmente dizemos que a culpa é do centro espírita que frequentamos que é fraco. Milhares de vezes já escutei isso. Conheço pessoas que passaram por várias casas espíritas. Conheço pessoas que preferiram viver no engano, porque o engano era conveniente, porque o engano era confortável, era bom para ele, porque a verdade sem dúvida muitas vezes nós não queremos ver, principalmente quando se refere a nossa mudança interior. Os espíritos dizem, verdade lembra uma estrela quebrada em milhões no lodo, cada pessoa que a busca encontra uma parte do todo. Eles não dizem que nós encontraremos toda a verdade de uma vez, mas de verdade em verdade nós vamos chegar perto da definição espiritual positiva para os nossos corações. quando o cego Bartimeu tentou aproximar-se de Jesus para pedir a cura, ele percebeu claramente que havia uma multidão que vibrava entre ele e o Cristo e imediatamente pensou, meu Deus do céu, estou perdido, eu nunca vou conseguir chegar perto do Cristo, mas Jesus o viu e é o Cristo que atravessa a multidão para ir até ele, mas obviamente porque ele se fez ouvir, ele começou a gritar, Jesus filho de Davi tem piedade de mim, Jesus filho de Davi tem piedade de mim, já imaginaram alguém aqui no meio começar a gritar? Você já ia andar beliscão, fica quieto, não fala que está atrapalhando, imagine o que ele teve que fazer, quanto mais a multidão se aglomerava, mais ele gritava, Jesus filho de Davi, vem ter comigo, me ajude pelo amor de Deus, e Jesus vem, e Jesus era o psicólogo extraordinário, a alma mais perfeita que já viveu na terra, não enganava e pergunta, que queres que eu te faça? Porque por incrível que pareça, podia ser que ele não quisesse enxergar, mas sabiamente ele diz, Senhor, que eu veja, e ver é mais do que enxergar, ele sabia que então estaria transformado e naquela época as pessoas que tinham uma grave deficiência ou eram pessoas que esmolavam na rua, tinham uma capa, uma capa que as identificava com dizeres inclusive nas costas da capa, eu sou uma pessoa necessitada, por favor me ajude, era quase uma lei em Roma que essas pessoas usassem essa capa, e ele imediatamente, quando percebe a presença do Cristo à sua frente, ele solta a capa, ele solta a capa e obviamente a capa desaparece no meio da multidão, porque ele ali estava fazendo uma opção, ele não seria mais alguém que ia mendigar na rua, e não precisa dizer que os espíritos contam que alguém esperto foi lá e pegou a capa, para utilizar a capa por si mesmo, porque a capa dava direito a esmolar, mas ele imediatamente retira a capa, porque ele precisava simplesmente voltar a ver para mudar a sua vida, e por isso Jesus fazia questão de afirmar, vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e ainda mais, e nós não conseguimos sequer até hoje dar os primeiros passos na direção dessa evolução espiritual para a qual nós fomos criados, toda a vida tem enganos, a nossa vida moderna mais do que nunca, quantas e quantas vezes somos oprimidos pela ideia de que não somos felizes porque não temos isso, porque almejamos alguma coisa que nunca vem para nós, há enganos terríveis que às vezes levam as pessoas à loucura, ao roubo, a matar, a não perdoar o outro, a não admitir que o outro viva se não for ao lado dele, e é claro, tudo isso gera profundas consequências, por isso os espíritos dizem que embora frustrados às vezes decepcionados, não devemos lamentar por sonhos que não se realizam, porque eles sempre nos apontam a verdade, sempre nos apontam que ainda não é o momento de obter aquilo, embora tenhamos todo o direito de fazer todo o esforço para que aquilo venha às nossas mãos. Só uma coisa que não é engano, é o amor verdadeiro que nós podemos sentir pelo outro, alimentar dentro de nós e espalhar no mundo. O Jornal Globo dessa semana trouxe uma crônica do escritor Léo Aversa, que é muito bonita, porque ele conta que o filho dele, de oito anos, Martim, estava esperando para atravessar a rua com ele e, de repente, o sinal fecha, havia permissão para que os dois pudessem caminhar, atravessar a rua e, pela primeira vez, desde que o menino tinha nascido, ele tira a sua mão da mão do pai e, confiante, atravessa a faixa de pedestres e o Léo conta que pensou, meu Deus, um dia esse filho não vai precisar de mim para nada. Ele tem oito anos e já pode atravessar sozinho a rua e ele percebeu que uma nova etapa na relação com seu filho começava. Quando eu li, eu até pensei, não mora em Brasília, porque em Brasília tem toda uma fama de que todo mundo respeita a faixa de pedestres e não é verdade. Eu moro no Sudoeste e confesso a vocês que tenho ficado preocupada porque você faz o sinal, você olha nos olhos dos motoristas que param e, quando você está no meio da faixa, alguém já está passando por trás de você. É impressionante como as pessoas não estão respeitando as faixas de pedestre. Alguma coisa alucinada está esperando por elas e ela não pode esperar um segundo. Há pouco tempo eu atravessava a faixa de pedestre em frente à minha quadra com o senhor que ia também do meu lado, ele de bengala. Ele corria mais que eu. Quando eu cheguei lá no outro lado, eu falei para ele, nem conhecia, falei, o senhor nunca mais faça isso. Porque como que o senhor com essa necessidade de locomoção saiu correndo, fiquei quase eu para ser atropelada. A quantidade de gente que para na faixa, mas que está no celular sonhando, é impressionante também. E isso é não respeitar o outro no mínimo, no mínimo. Então, existe a lenda de que, que coisa linda, todo mundo respeita em Brasília a faixa de pedestre, é comovente, mas há muita gente que já não está mais fazendo isso. Principalmente garotada, gente bem jovem. e é incrível que você sente a raiva da pessoa quando ela para. Quando é moto, vum, 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 como se fosse um monstro. Ele faz questão de dizer, eu estou aqui parando, contrariado, porque se eu atropelar essa mulher de 60 anos, eu vou ter uma consequência. É incrível, você sente a energia da pessoa. Quase que você tem que dizer, obrigado, 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 eu estou aqui no meu direito, no meu lugar, sinto muito, é mais ou menos por aí. Por isso, quando nós não nos enganamos, frequentemente fazemos uma revisão da nossa consciência. O que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus faria? O que eu fiz hoje que um amigo de Jesus jamais faria? E com esse equilíbrio, nesse diapasão, nós vamos revisando a nossa existência. E é importante demais que façamos isso. Hoje, 5 de maio, Divaldo Pereira Franco, o grande tribuno espírita, faz 91 anos. 72 de palestras pelo mundo. Ele parece um professor de educação física, mas já operou a coluna duas vezes nos últimos dois meses, porque, obviamente, a idade chega para todos. ele está, nesse momento, dando um workshop em Salvador, com 91 anos, para comemorar o aniversário. E o presidente da comunhão, Jack Darça, responsável pelas palestras da casa, e a Valesca Mou, responsável pela área de comunicação, junto com o nosso irmão Wagner, foram lá, hoje de manhã, levando o abraço da comunhão, e ainda me disseram, olha, vou dizer que os meninos do sábado mandaram lembrança. Falei, pode dizer, porque aí ele, de repente, fica, será que eu ainda vou lá na comunhão, antes de desencarnar, para fazer uma palestra para os meninos de sábado? No Congresso Espírita de duas semanas atrás, que a FEB e a FEDEF promoveram, eu estive o final de semana todo grudadinha em Alberto Almeida e Raul Teixeira. E, claro, todos se lembravam de vocês e do seu Mário. Me lembro de Raul Teixeira me dizendo, que saudade do Mário Carvalho, que foi presidente da nossa casa a vida toda, até o seu desencarno há 20 anos atrás. E eles prometeram vir no sábado à noite, no ano que vem. Vai ser tipo surpresa. Alberto vai fazer a palestra, Raul, por dificuldade de saúde, já não faz mais palestra, mas vai trazer os livros maravilhosos para autografá-los e o dinheiro é sempre para a obra maravilhosa que ele tem há tantos anos em Niterói. Mas eu prometi que vai ser surpresa, então eu vou estar aqui na frente, eles vão estar atrás da cortina e eu vou dizer, adivinha quem está aqui. Porque se a gente fizer uma divulgação, não dá lugar, não tem condição. Aí tem que colocar pulseirinha, aquelas coisas que a gente quer evitar. porque aqui nós não precisamos de pulseirinha para estarmos equilibrados, amigos, mas é claro que os meninos de sábado estão em toda parte do mundo e ainda essa semana conversei com uma, a Tatiana, da Holanda, que há 13 anos está na Holanda e ela, na hora de nos despedirmos, disse, diga aos meninos de sábado que a coisa que eu mais sinto saudade é da comunhão espírita. Óbvio, porque morar na Holanda não dá para ter saudade de outra coisa. Só da comunhão. Porque lá são pequenos grupos, não é? Então, naturalmente, a lembrança que ela aguarda é do sábado, é da comunhão, é de todo esse encontro onde, com nosso esforço, nossa disciplina, não podem existir enganos. Essa semana retornou ao mundo espiritual, morreu para a vida da Terra, Luiz Antônio Gasparetto, aos 68 anos. Quando eu tinha 20, ele 28, ele vinha pictografar aqui na comunhão. E, na época, os meninos de sábado sempre foram como vocês, entusiastas, falantes. E houve um momento em que Pablo Picasso pintava. E os meninos de sábado, meu Deus, meu Deus, conversando, 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 Pablo Picasso teve um ataque. Pegou dois tubos de tinta e jogou no chão. E se recusou a continuar a pintura. Aí, Gasparetto deu uma parada, eu ficava do lado de trás passando os papéis e aí retomou. Retomou, pegou as mãos, naturalmente, do Gasparetto e terminou o quadro. Depois, quando a reunião terminou, Gasparetto vira para mim e diz assim, Picasso pediu desculpas a você, porque você se abaixou para pegar os tubos de tinta que ele tinha jogado longe. E era verdade. Ele jogou longe e aí a plateia viu, meu Deus, tem alguma coisa errada. E ele era, ele tinha desencarnado há poucos anos, então, de todos eles, os pintores, ele era o mais problemático, porque ainda trazia muito na alma aquele temperamento que ele tinha tido na Terra. Modigliani, não, de todos eles, era o ser mais feliz. Toulouse-Lutrec também, feliz, porque ele tinha um problema sério nas pernas quando foi Toulouse-Lutrec e no mundo espiritual, naturalmente, não tinha mais o problema. Então, era um dos mais bem-humorados. Picasso contou a Gasparetto que ele tinha sido Botticelli numa encarnação anterior, nos fazendo lembrar que em mais de uma existência nós usamos os mesmos talentos. Miguelângelo contou, e isso confirmado por Chico Xavier, que ele voltou ao Brasil na figura do aleijadinho, a mesma alma, vivendo a sua arte em duas épocas tão distintas. Gasparetto, claro, houve um momento em que ele optou por outros caminhos e a pictografia, então, cessou. Mas, numa das noites em que ele esteve aqui conosco, foi Monet que pintou uma senhora de verde com chapéu do século XVIII, um quadro belíssimo, e os quadros eram depois vendidos, e o dinheiro, claro, ficava para ajudar na construção da comunhão. Esse quadro foi titulado por Monet A Jovem de Verde, porque ela estava toda vestida maravilhosamente no quadro de verde. Depois, Monet contou que ele tinha retratado na pintura Dona Irene Carvalho numa outra vida a esposa do seu Mário. E o quadro ficou para a comunhão, esse nunca foi vendido. A verdade é que ele retornou em fevereiro teve um diagnóstico de câncer no pulmão, foi rápido a sua partida. Sua mãe, Zíbia Gasparetto, que psicografou tantos livros e que trouxe tanta gente para a doutrina espírita através das obras psicografadas, também está numa UTI com câncer de estômago, alterna a lucidez e o delírio, mas a filha única, a única mulher, contou ao repórter ontem que eles contaram para ela que o Gasparetto tinha desencarnado. Eu confesso a vocês que eu não teria contado, a não ser, claro, para ela não ter uma surpresa muito grande na hora que ela sair do corpo e der de cara com ele. Mas o interessante é que nos últimos meses ele postava no YouTube revendo toda a vida e ele dizia eu sei que esse câncer que eu tenho é o ressentimento que eu tive da vida e que eu nunca consegui superar. Ele era muito moço quando ele começou a pictografar. Ele tinha sete anos quando a família que era espírita mudou-se para uma casa e uma senhora muito depressiva tinha morrido lá e ela vivia numa cadeira de roda e ele com sete anos disse para a mãe mãe, vamos mudar dessa casa porque tem uma mulher de cadeira de roda aqui do meu lado e era a antiga moradora da casa. Ele com sete anos via essa senhora, claro, foi feito um tratamento o pai dele amigo de Chico Xavier quando surge a mediunidade em Zíbia Gasparetto ele vai até o Chico e o Chico diz olha, fundem o centro espírita porque toda a família tem compromisso e eles fundaram o centro espírita Caminheiros. Obviamente depois ambos tomaram outro rumo passaram a ver a própria tarefa de uma outra maneira e nos cabe o respeito a essas opções. mas enquanto ele pictografou os poetas os pintores podem ter certeza não era enganação. Quando ele foi ao Chico Xavier pela primeira vez apavorado com a mediunidade que surgia para a pictografia imediatamente Chico Xavier descreveu Rembrandt ao lado dele. De outra feita ele foi a Chico e disse Chico Picasso quer só tintas importadas Picasso como sempre problemático as tintas eram caríssimas e foi aí que começou a dar um certo problema. Modigliani contou a Gasparetto que entre a sua vida como Modigliani e agora no mundo espiritual isso quando eu falo agora é a década de 70 40 anos atrás ele tinha tido uma encarnação que durara 14 anos e numa das visitas a Chico Xavier quando foi pictografar um casal estava na primeira fila tinham perdido um filho de 14 anos Chico sentado aqui Gasparetto aqui Modigliani pinta um Cristo magnífico quando acaba ele pega a gravura do Cristo que acabaram de pintar e entrega para o casal que estava na primeira fila que eram amigos do Chico e o Chico chorando emocionado viu Modigliani dizer eu era o menino de 14 anos que eles perderam e estou aqui para agradecer pelos 14 anos de anonimato ele teve uma grave doença aos 14 anos e partiu mas aqueles 14 anos o tornaram de novo uma alma doce ele viveu tragédias como Modigliani a sua esposa estava grávida e atirou-se do terceiro andar suicidando-se e levando consigo o filho ele era um homem horrível Modigliani um talento absurdo mas irônico mordaz agressivo precisou voltar à terra viver só 14 anos e ali estava ele homenageando com aquela gravura belíssima do Cristo aquele pai e aquela mãe que nunca puderam imaginar que o filho que eles estavam buscando através do Chico para receber uma mensagem na verdade tinha sido Modigliani por isso quando os amigos espirituais nos incentivam a nos conhecer como Sócrates nos disse que deveríamos fazer é para que não haja enganos em nenhum aspecto da nossa vida porque quantas vezes paralisamos a nossa existência com longas dificuldades emocionais afetivas psíquicas porque nos recusamos a realidade que se é dolorosa precisa ser transformada se é positiva precisa ser espalhada dividida com as pessoas em torno de nós nos queixemos menos é impressionante como de tempos para cá os espíritos têm observado e nos dito que as pessoas estão adoecendo de tanto reclamar de tanto dizer que não são felizes que os sonhos não se realizam que a situação está muito difícil mas se nós não transformarmos o país o mundo a nós mesmos vai ficar cada vez mais complicado por isso o grande engano será acreditar com certeza que nós podemos viver sem amar sem espalhar amor mesmo que não sejamos amados por isso Kardec dizia o materialismo mata porque quem não crê na força do amor quem não tem fé pelo menos em si mesmo está fugindo da vida de todas as maneiras adoecendo irremediavelmente e sem solução alguma pensemos sobre tudo isso Alberto Almeida em sua palestra no congresso lembrava nosso corpo de carne ainda é necessário então vamos cuidar dele porque por enquanto ele é o instrumento da nossa manifestação só podemos estar na terra mergulhados num corpo vamos a isso façamos o que for possível para melhorar a nossa vida não nos enganemos e não adiemos providências que de outras vidas a gente vem sempre jogando para frente porque se aqueles que procuraram Jesus para pedir a cura não tivessem tido a ousadia de Bartimeu Jesus filho de Davi tem piedade de mim aos berros porque era preciso mudar a própria existência pensemos sobre isso vocês sabem que no primeiro sábado de junho nós temos a festa junina de nosso lar aqui na primeira fila estão dona Nilce e dona valquíria é o segundo sábado não primeiro domingo primeiro domingo no primeiro sábado nós vamos estar aqui para receber as tortas que vocês vão doar para a festa julina não só doar mas comparecer a festa durante todo o primeiro domingo do mês de junho lá estaremos para receber vocês não se esqueça que você pode de repente abusar de um cachorro quente abusar de um pastel de queijo ou de banana o meu favorito porque depois toda essa energia se gasta já comentei com vocês que no trabalho de cura doutor Bizerra dizia que nós perdíamos peso tamanha quantidade de ectoplasma que doávamos e infelizmente ele também dizia mas durante as horas de sono nós repomos tudo e eu sempre lutei contra isso eu dizia pelo amor de Deus o meu não precisa devolver mas eles faziam questão porque aquilo que nós doamos retorna para nós o que é bom e o que não é bom também e vocês sabem que todo ano quando chega a festa junina eu tenho a ilusão de que vou ter uma morte gloriosa sufocada pela quantidade de tortas que vocês vão trazer vai ser um desencarne que lindo diabética e sufocada de tortas meu Deus do céu eu espero que seja nesse ano elas vão estar aqui para receber as tortas caso você no domingo não queira chegar lá com a sua torta na mão elas estão lá na frente não estão daqui a pouco para vender cartelas não ah o voluntário sabia que eu estava esquecendo o principal se está na plateia o querido voluntário o amoroso voluntário que se voluntariou semanas atrás para ficar com o salsichão e o queijo coalho por favor procure pelas duas lá na frente e se você está magoado sentido se enganando que não tem trabalho para você não se iluda você quer ser voluntário procure por elas porque elas depois da palestra vão estar lá na frente também para poder receber o carinho de vocês nesse voluntariado maravilhoso que vocês vão fazer portanto no primeiro domingo de junho coloquem suas agendinhas que vocês têm o compromisso de estar lá para ajudar a obra e as crianças gosto sempre de lembrar que as crianças do nosso lar não participam da festa tem gente que chega lá e diz ah por que as crianças não participam porque já pensou se um de vocês fica doido e leva uma criança para casa não dá a vara da infância o juizado de menores não permite é óbvio que depois as tortas que sobram e esse ano fico imaginando quanto vão sobrar são congeladas são usadas ao longo do tempo para comemorar os aniversários das crianças e por aí vai e eu encerro lembrando uma coisa que não é fácil é como às vezes as pessoas não respeitam a infância sob todos os aspectos essa semana a Fundação Abrinque publica um relatório em que quase mais da metade de todas as os crimes praticados no Brasil são contra crianças e adolescentes dentro de casa ou fora de casa e o impressionante é que nós fingimos que isso não existe há pouco tempo uma assistente social que trabalha num abrigo grande aqui de Brasília não é o nosso lar comentava que no ano de 2017 11 crianças adotadas foram devolvidas porque as pessoas não quiseram mais ficar com as crianças que adotaram eu confesso a vocês que eu não vou contar o que eu acho que vai ser a próxima vida de gente assim porque não é mole você ver como ela contou que via os meninos voltarem para o abrigo e dizerem porque o meu avô sabe o meu pai a minha mãe sabe eles vão voltar para me buscar devia existir uma lei que proibisse essas pessoas que devolvem crianças que adotaram de ter um gato um cachorro uma samambaia e eu espero que vocês achem que eu estou certa porque isso é um absurdo imagine se você tem um filho que lhe causa um desgosto vou devolver vou devolver porque não era isso que eu pretendia a verdade é que há casais que adotam filhos achando que vão solucionar questões que nada tem a ver com o projeto de adoção e muito menos com a criança que eles vão receber então enquanto nós não modificarmos essas coisas horríveis que acontecem na sociedade nenhum de nós vai ser feliz de verdade nenhum de nós vai botar a cabeça no travesseiro à noite e agradecer de verdade pelas soluções pelas transformações por nunca cometermos enganos que tudo aquilo que nos afasta de Deus do bem e da luz sejam enganos que nós possamos deixar longe de nós e que a maior de todas as realidades para nós seja amar sempre com disciplina com limites com possibilidades de ser sempre melhor e mais feliz se não de que terá adiantado viver 80 90 100 anos na terra se nós não levarmos para o outro lado finalmente boas lembranças e não deixarmos no coração das pessoas que ficarem uma real alegria de nos terem conhecido por isso com esse pensamento no agradecimento do silêncio do carinho que vocês todos juntos aqui possibilitaram com que os irmãos desencarnados pudessem auxiliar a tantos principalmente aos nossos irmãos que estão na plateia planejando sua próxima existência e que muitas vezes ao nos olhar tomam enfim a decisão que faltava de mergulhar na carne de recomeçar como nós fizemos um dia com esse desejo feliz esperando que vocês estejam conosco no primeiro sábado do mês com aquela tortinha amiga imagine se cada um de vocês trouxesse uma torta a gente abriria uma confeitaria imagine você chegar eu sempre conto isso imagine você chegar no mundo espiritual aquela lista maravilhosa sem enganos só coisa boa só alegria doutor Bezerra de Menezes mentor da comunhão ali ele ou alguém da sua falange e quando você parece que vai adentrar a sua ficha porque nós temos uma ficha do lado de lá olha doutor Bezerra diz o secretário tem só uma coisinha aqui faltou uma torta e você você lembra na hora porque a nossa cabeça volta meu Deus a torta por isso Valério encerrando nossas palavras no livro Bem Aventurados e Simples psicografado por Chico Xavier na década de 60 do século passado contava a história de um garotinho de rua que todo dia se plantava na padaria para namorar uma fatia de bolo de laranja que todo dia o padeiro colocava na vitrine e entravam as pessoas para comprar pão leite um monte de coisa e o menino olhava sem coragem de pedir aquele pedaço de bolo todo dia ele ia ali namorar o pedaço de bolo que ninguém comprava para ele um dia um morador de rua como ele mais um homem adulto olhou para o menino tinham olhares semelhantes ele também tinha sido um menino ele catou no bolso puído as últimas moedas entrou comprou o pedaço de bolo saiu e entregou para o garoto e Valério termina dizendo só quem viveu aquela dor foi quem entrou lá e comprou o pedaço de bolo não esperemos meus amigos para viver a dor que hoje nós ignoramos para ajudar ajudemos simplesmente e o principal se você não puder ir à festa junina vá num outro momento num outro domingo para conhecer a obra para saber o que se passa são 45 anos não são? 45 anos então vale a pena conhecer porque as crianças lá estão e se há graças a Deus condições materiais precisa-se claro renovar essa condição material para que elas sejam abrigadas hoje em dia quase toda criança tem mãe e pai mas os pais e mães cada vez com menos condições não simplesmente materiais mas de caráter para criar os seus filhos por isso como disse Eurípides Bassanufo quando lá foi fundado ali elas permanecem estágios de amor para viver o futuro e se nós de alguma maneira pudermos ajudar melhor para nós o que é que é o que é Obrigado.